Não será nada disso Eu buscarei nos braços de muita gente Carinho Para acabar com esse moço Mas eu estarei só E você estará só Como estivemos sós quando fomos arrancados do útero da nossa mãe Só podemos estar em seus braços Para mamar Solidão Apenas então somente isso, Pérez Janela aberta Noite alta O luar canceroso vem ainda dar a última demão de cal Às paredes do meu quarto E quando o sono me vê, enfim, fechar os olhos Ainda fica a trabalhar até de madrugada Até esse instante que andorinha Primeira ave acordada Salta o seu grito de ouro e atravessa como uma flecha O céu ainda pálido Sobre a chaneca ainda adormecida Amigo longínquo e querido A triste chaneca desdenhada envia-lhe Em nome de outra desdenhada ainda mais triste Um braçado de saudades acabadinhas de colher Venham, crianças, venham, venham Eu duvido que isso funcione, senhor Jair Sérgio Claro que funciona, Mariana Trata-se do famoso cinematógrafo Verão figuras animadas, movimentos, fantasias Começa, pai, começa Primeiro eu quero dizer pra cá Eu quero dizer pra vocês O que vocês irão ver é algo que não existe É apenas uma imaginação Algo que entra pelos olhos, mas não existe Põe a funcionar, gente, que funciona Rápido, pai, não vai passar aqui Calma, 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 calma Mariana, um pouco mais à frente E, crianças, pode Eu quero muito silêncio Eu preciso de concentração Vamos lá Antônia Você também pode vir a ser atesa Fique mais à distância, Antônia Não vá atrapalhar a visão dos meus filhos Vamos lá Um Dois Três Eu não acredito em nada Eu não acredito em nada As minhas crenças voaram como voa Pomba manta pelo azul do ar E assim fugiram as minhas doces crenças de criança Talvez eu fosse feliz Talvez eu fosse feliz E não soubesse Ou não me deixassem ver Ou não percebesse direito Não sei Não sei Não sei Eu tenho medo Dessa confusão dos sentimentos Eu tenho medo dessa palavra que inventei só pra mim Solidão Medo 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 de quê? Da morte? Alguém me responda Do que tenho medo Eu não sou uma mulher como as outras Nossa maior parte da vida na cama Ou na chais long Da minha salinha de estar Onde tem os meus livros As minhas flores O meu cão A cela de sogra saudade Eu sou uma inválida Uma exilada da vida O que mais me tortura São as teimosas insônias Só consigo dormir com o veronal ou qualquer outra droga parecida Do que tenho medo? Aos oito anos Você escreveu isto, professor Bela O que é a vida e a morte? Aquela infernal inimiga A vida é um sorriso A morte da vida agora é vida A morte tem os desgostos A vida tem os suelizes A cova tem a tristeza A vida tem as raízes A vida e a morte são sorrisos lisonjeiros O amor O amor tem o navio E no navio marinheiro Por que desejar a morte, Flor Bela? Eu não a desejo Eu não ligo para ela A morte para mim está aí Só isso Você se desesperou tanto com a morte de seu irmão Quando o avião dele se arrebentou todo no terra A Pérez não morreu A Pérez está em mãos de Deus Nosso Senhor Você deveria Não me ouve dar ordens Não me ouve Eu não suporto a autoridade Por favor Você não deveria ter lhe falado sobre a minha morte Flor Bela nunca mais se recuperou Ela o amava Amava? Em que sentido? Sabe a que me refiro a Pérez Incessos 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 Não Todos vocês são íntegros Todos vocês são íntegros Vocês não entenderam o que se passou na alma de Flor Bela Espanca Por que não deixaram seus preciosos evangelhos pelo menos uma vez? E não é um dos seus poemas? Não se pode beijar um homem sem antes casar com ele Primeiro algumas vezes que ama carosmente Como a gente sente assim tão bonito tudo por cima da gente Que não se pode admirar Eu descendo então este homem ou aquele que me tomasse por um instante Me beijasse nos seus braços Não tem nada como um beijo no homem quente Até o fundo da alma da gente Que quase paralisa a gente Então eu odeio isso de corrupção Feliz aniversário Oh filha Que alegria Puxa Você vem Que bom Feliz aniversário senhor Jesus Muito bem Eu quero dizer a todos Que quando um homem comemora mais um ano de vida O diabo é assim Os seus filhos queridos A sua esposa Os seus amigos Ele pode dizer com toda certeza que está vivendo Vivendo para ver tudo que ele recebeu crescer Vivendo para ver suas poças aumentaram E seu país É mentira É mentira É mentira essa história que quer dizer E que o fato É o triste destino da nossa gente Foi assassinado em Lisboa o rei Tom Carlos O rei Tom Carlos foi assassinado em Lisboa Em Lisboa foi assassinado o rei Tom Carlos Ao raio que o parco vende No retundido meu aniversário Foi assassinado em Lisboa o rei Tom Carlos O rei Tom Carlos foi assassinado em Lisboa Em Lisboa foi assassinado o rei Tom Carlos O rei Tom Carlos foi assassinado em Lisboa O rei morreu? Estão dizendo que sim O rei morreu Como? Eu também estou morrendo Não mãe A senhora está muito bem Hoje é o dia do aniversário do meu pai E mesmo com a morte do rei Nós vamos continuar cantando e ouvindo histórias divertidas Papai vai ligar outra vez o cinematógrafo e eu e a Félix Senhora filha Eu sinto pena de Lisboa Não já estou tão afastada de você e de seu irmão Não diz nada? Minha morte não a comove O que devo fazer minha mãe? Que manda sua alma Eu não entendo o que acontece Por que a senhora vai morrer aos 29 anos de uma doença que ninguém sabe o que é? Então é horrível filha A festa em sua casa deve ser mais animada Vou vestir luto pela senhora Mariana se incomoda A senhora é minha mãe Quem saiu não a comando Mas há uma mulher O que a senhora é meu pai O que a senhora é minha mulher Mas a senhora é minha mãe A senhora que eu escolho A senhora é minha mãe Não há porquê, senhor. Minha mãe morreu. O senhor também deveria usar preto. Eu não amei sua mãe. Apenas me deitei com ela para que vocês, seu irmão, apenas nascessem. Apenas me deitei com ela para que vocês, seu irmão, apenas nascessem. O que tanto lê? Balzac e mais os três mosquiteiros e a dama de São Pedro. Sabia que o papai está de amores com a empregada? Enriqueta não, mentira! Não é mentira. Ninguém me contou, eu vi. E o quê, Pérez? Os dois juntos na cozinha. E mãe Mariana? Coitada. Deve estar sofrendo. Ela sabe? Deve saber. Sempre soube, sempre suportou tudo de papai. Não se esqueça de como nascer. Não confunda as coisas. O que vai ser, Clubella? Quero falar com meu pai. Eu duvido. Meu pai não faria nada com a Enriqueta. O que que era, Clubella? Falar com meu pai. Ele está ali, mas não atrapalha. É assunto grave. O que houve? Nada. Era verdade. Não quero falar. Você sempre o defende. Sempre. Ele pode fazer as piores coisas do mundo que você o defende com unhas e dentes. É o meu pai. E eu também, Clubella. Por isso sei do que digo. Não, não sabe. Tenho medo que já esteja contaminado pelos olhos dessa gente. Não, Clubella. É o nosso pai. Não fale de meu pai. Se me ama, Pelis, feche essa boca.